Nós estamos de volta conversando sobre a interferência das radiações eletromagnéticas na nossa saúde. Só para a gente completar, antes de entrar nas antenas, a questão dos aparelhos. Você não usa celular? Tenho celular, utilizo em caso de extrema necessidade. Meu celular é de R$ 120, R$ 130. Ligo de vez em quando, quando precisa falar, ou algum aluno fala, professora, você tem um celular para me emprestar? É rápido, é urgente? Manda mensagem. Mas não tenho o hábito de usar celular. Quando uso, fone de ouvido ou envio de mensagens. É, bom a gente saber. Agora, as antenas, né? Muitos condomínios fazem contratos e alugam o espaço para que sejam colocadas as antenas ali, sem ter ideia do risco que os moradores estão expostos, né? É, sem ter ideia dos riscos. Mas os moradores conseguem retirar as antenas, sim, entrando na justiça, fazendo um laudo radiométrico de quanto de radiação que eles receberam após a instalação das antenas. E se for em condomínio, em prédios, se um morador, a legislação é muito clara, né? Eu, inclusive, li recentemente aí um advogado aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, se tiver falando, se tiver um morador que mostre que ele é hipersensível aos campos, já tem alguém que usa marca-passo no prédio, já tem alguém que tem problema de câncer, tomando remédio de câncer. Por quê? Essas pessoas que tomam remédio de câncer, elas não podem ficar expostas a esses campos eletromagnéticos, tem que diminuir a intensidade desses campos nessas pessoas, porque elas já estão hipersensíveis já. Tomando remédio de câncer, ainda recebendo as radiações, pior vai ficar. Então, eles podem recorrer à justiça para retirar essas radiações eletromagnéticas das antenas, inclusive levando referencial teórico, né, para o juiz tomar a decisão. E se as operadoras respondem, ah, mas se a gente diminuir as radiações, o sinal vai ficar pior. Eu queria que você citasse os exemplos dos outros países, né, que a radiação é muito menor e os celulares funcionam. É, eu fico assim, eu fico entristecida com isso, porque eu tenho acompanhado os estudos de outros países, contato com pesquisadores, né, de outros países, de outras cidades. Lá a radiação tem locais que é mil vezes menor do que aqui, e o celular funciona sem perda de sinal. Só para você ter uma noção, a quantidade de micro watts, né, que a gente pode receber lá na Suíça, na faixa de frequência de 1,8 gigahertz, é 9 micro watts por centímetro quadrado. Aqui no Brasil é 930 micro watts por centímetro quadrado, então, 100 vezes maior. Por que não adotar o padrão da Suíça e a gente ficaria até mais tranquilo, e nem isso te dá 100% de certeza que não vai dar o câncer. Porque é uma tecnologia que está nos expondo a cada dia que passa esses níveis, e elas são contínuas, não para, né? Você morador perde uma antena, você recebe 24 horas essa radiação. Ela não para de emitir, é o tempo inteirinho. Quanto mais perto maior a radiação? Quanto mais próximo da antena, maior. E se você estiver no lóbulo principal dela, um prédio recebeu uma antena aqui no último andar. Tem um outro prédio aqui, se ele estiver no lóbulo principal dela, ele recebe o foco da radiação eletromagnética maior. Como é essa lâmpada aqui, né? Como um data show. Se você está aqui, o data show vai clarear lá, mas aqui também tem os lóbulos secundários da radiação. Então, no chão você recebe menos, são os lóbulos secundários. Em cima, bem na frente do lóbulo principal, você recebe esse lóbulo principal da radiação, que é uma intensidade de campo muito maior. Imagina, então, os trabalhadores da telefonia que ficam ali, que sobem naquelas antenas, dão manutenção naquelas antenas. É, inclusive eu tenho um site, né, que chama MRE Engenharia, você pode acessá-lo. Eu coloquei até as pesquisas científicas recentes, toda pesquisa que eu vou, tendo conhecimento, eu vou colocando, as que eu tenho condição de traduzir, a gente traduz. Recentemente, um técnico, agora o César Martucci, no Paraná, né, ganhou na justiça do Paraná, da Nokia, porque ele instalava antenas durante 16 anos pela CIMES, agora é a Nokia. Então, aí ele ganhou na justiça agora. É muito pouco o que ele ganhou pela saúde que ele perdeu. Deu câncer na perna e teve que amputar a perna devido à exposição dele a essas radiações eletromagnéticas, porque ele trabalhava montando essas antenas. Em Belo Horizonte mesmo, né, eu tive contato pessoalmente com ele em 2003, no Ministério Público em São Paulo, ele instalou várias antenas aqui em Belo Horizonte. Ele falou, ah, Dils, eu não sabia na época, nós não temos uma roupa, não existe uma roupa que te proteja 100% dessas radiações eletromagnéticas. Não tem. Então, ele falou que trabalhava com ela dando manutenção. E as antenas não são desligadas quando esses trabalhadores estão dando manutenção nas antenas. Você já escutou? Ah, vai ter no bairro Belvedere, vão desligar as antenas de celular para dar manutenção. No bairro Sion, vai desligar, então vai ficar sem cobertura de celular. Você nunca escutou isso, porque eles nunca desligam as antenas para dar manutenção nas antenas. E os trabalhadores fazem tudo isso exposto? Tudo, todo esse trabalho os trabalhadores fazem exposto. Agora, se alguém disser, seria um argumento justo assim, ah, nós estamos expostos a radiações eletromagnéticas todo o tempo. Quando a gente está perto de um forno de micro-ondas, nós estamos. Então, isso não tem problema, a gente sobreviveu até aqui. Essa comparação é justa? Não é justa, não, porque forno de micro-ondas, por exemplo, na minha casa eu não tenho. Nunca tive, porque eu sou engenheira de segurança, formei em 1990, e nosso professor já aconselhava ninguém ter forno de micro-ondas. Porque se ele estiver vedado, tudo bem. Mas se ele estiver vazando, você não sabe a hora que ele vaza, se o organismo tem um sensor que permita detectar essas radiações. Então, você não tem noção a hora que ele está funcionando bem ou não. Então, sempre, se ele estiver vedadinho, fechadinho, tudo bem. Mas se ele não estiver, você está recebendo essas radiações. E essas radiações foram comparadas à do celular? Olha, a frequência do 3G agora é 2,43 giga, 44. A do seu micro-ondas é 2,5. Está próximo ali. Então, quem está perto desse emissor, está cozinhando o seu organismo também do mesmo jeito. Tu for de micro-ondas, quanto mais perto da antena, não tem como mentir. Não tem como tampar o sol com a peneira. Isso é real, é verdadeiro. Eu fico pensando no usuário de celular que troca, que pode pagar pela tecnologia e fala não, agora eu não tenho 3G, agora eu tenho 4G, eu tenho 4G+. E eles começam a licitar o 5G agora. Isso quer dizer que ele está cada vez correndo mais risco. Mais risco. E eu acho que um fator bom que veio foi que agora é por envio de mensagens. Você vê o WhatsApp, né? É tudo agora... Eu estou observando que as pessoas estão mais enviando mensagens do que colocando o próprio aparelho na cabeça. Um pouquinho que afastar do corpo já ajuda. Já ajuda muito. Então isso aí já é um fator positivo da atual situação. Mas não quer dizer que não deve colocar propagandas para vender para, sei lá, para crianças. Porque mesmo você estar na mão, vai vir um câncer onde? Na sua mão, no futuro. Não vai ser na cabeça, mas vai ser na mão. Porque você está o tempo inteirinho ali, mandando mensagem e emite radiação. Tanto emite que a gente mede a radiação. Ela existe, ela é real. Só que nós não enxergamos, nós não sentimos essa radiação eletromagnética. Mas elas são medidas por todos os aparelhos, né? São medidas. Todos os aparelhos. É físico, né? Tem como comprovar. Então nós não temos como ir contra as leis de Maxwell. Existem aparelhos. Esses aparelhos meus foram comprados em alguns nos Estados Unidos e alguns na Alemanha. E a gente tem feito uma edição de radiação eletromagnética agora devido ao meu novo trabalho de pesquisa. Eu estou fazendo pós-doutorado na UFMG. Minha orientadora é a professora Mônica Maria de Diniz Leão. Inclusive agora é pró-reitora de pesquisa. Então nós estamos monitorando as radiações eletromagnéticas nas residências e nos locais de trabalho das pessoas que se encontram com neoplasias. Neoplasias é câncer. Então em que distância elas estão das antenas e qual o nível de radiação que as pessoas estão recebendo dentro das residências delas. Então é um novo projeto de pós-doutorado que a gente pretende terminá-lo. Ainda a gente acha que daqui a um ano e meio, dois anos, a gente já está pondo ponto final nesse projeto. Matisa, como a gente vai fazer para tirar isso da universidade e transformar isso numa conscientização? Quer dizer, os próprios moradores têm que começar a se mobilizar, né? É, olha, eu sou professora das engenharias da Universidade Isabela Hendricks. De todas elas, mas o coração da engenharia lá é engenharia ambiental, né? Onde a gente tem, eu sou até do assessoria na área de engenharia ambiental. Então lá a reitora, a Márcia Mourinho, junto com a equipe pedagógica dela, colocou cartazes em toda a faculdade proibindo o uso de celular dentro de sala de aula. De qualquer forma, não pode usar celular dentro de sala de aula. Quando tem algum aluno que use, eu faço o contrário. Olha, quem não usar celular durante o período letivo, eu vou dar 20% a mais no bimestre para esse aluno. Então ao invés do bimestre valer 100, vai valer 120. Ninguém usa celular. Quando a gente discute o uso do celular na sala de aula, a gente está sempre discutindo em função da questão pedagógica, né? Se vai atrapalhar o entendimento, se vai desviar a atenção, mas nunca do ponto de vista da saúde, da radiação, né? É, e quando todas as pessoas estão com o celular ligado, a radiação é muito maior. Eu estou orientando uma aluna, né? A Nayara Shirley, ela está fazendo um levantamento no Isabela, quantos alunos usam celular, quanto tempo eles estão usando, para a gente ver, para fazer um acompanhamento desses alunos lá. Quem usa fora. Dentro da sala de aula é proibido usar, dentro de Isabela Renan, é proibido usar. Mas se não for lá em outra universidade, eu imagino que numa sala de aula você tem 40 celulares ligados. Mesmo que seja no silencioso, você tem 40 celulares ligados. É, eu ou mais, né? Porque tem aluno que tem dois, três celulares. Então não é só a quantidade de alunos, tem aluno que tem três, quatro celulares. A forma que eu encontrei lá foi essa. Olha, quem não usar celular durante as minhas aulas, né? Tanto da engenharia ambiental, civil e produção, vocês vão ter aí 20% a mais no bimestre. Aí eles já vão chegando, vão desligando. Professora, meu celular está desligado. Eu não escuto um sinal de celular dentro de sala. Quer dizer, isso vai levar alguns anos, né? Vai. Vai levar alguns anos. A comparação com o cigarro, né? É importante, né? Que também levou décadas, né? Décadas para vir a público que o cigarro é causador de câncer para os humanos, né? E agora décadas também para chegar à própria Organização Mundial de Saúde, no seu referencial teórico. Tem inúmeras referências de literatura que ela não tomou a posição, ou sim ou não. Em 2011 ela falou, são possíveis causadores de câncer classificando no grupo 2B. Na área de segurança, na área de prevenção. Grupo 2B é o quê? Possivelmente carcinogênese. Então ela própria já chegou a essa conclusão em 2011. E agora o que a OMS está fazendo? Coletando mais pesquisas para ver sobre, principalmente, de antena. Porque ela estava preocupada com o celular. Agora que ela passou a preocupar com as adiações eletromagnéticas das antenas de telefonia celular. Quer dizer, comprovado pela Organização Mundial de Saúde, o próximo passo seria que as autoridades locais começassem a fazer políticas diferentes. Políticas públicas, né? Porque o maior problema sanitário de saúde pública do 7º, 21, são essas adiações eletromagnéticas. Então eu acho, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde fez um questionamento sobre o seu trabalho. Como você fez a população dentro dos 100 metros? Porque dentro dos 100 metros em Belo Horizonte, a taxa de mortalidade foi absolutamente maior até os 500. A partir dos 500 foi diminuído. Bem, quem fez o trabalho fomos nós. Nós sabemos como a gente fez a população. O IBGE nos deu a população ali para o setor censitário. E a gente desenvolvemos um software para coletar a população dentro dos 100. Nosso trabalho ficou sobreestimado. A população ficou maior do que ela deveria. Você entendeu? Porque a gente pegou todo o setor censitário dentro de cada círculo, mesmo que não totalmente, ele totalmente inserido. Só a beiradinha dele começou a aparecer aqui e a gente pegava a população toda. Um rigor. Um rigor. Um rigor. Então ela ficou conservadora. Se eu tivesse colocado só a população em torno e que certinho saindo contando, a taxa teria sido muito maior. Então, a organização... São resultados inquestionáveis. Inquestionáveis. E a gente respondeu a Organização Mundial de Saúde em 2012 e a gente espera que ela seja contundente e publique o questionamento que ela fez no nosso trabalho e a nossa resposta que nós oferecemos a ela. Porque eu vou te falar a verdade. Nós estamos aqui em Belo Horizonte. Eu estou coletando dados, né? Estou rodando esse Brasil inteiro, fazendo palestra e estou percebendo. Todo mundo que mora perde a antena. A professora apareceu uma antena ali, tem oito anos, já tem doze casos de câncer perto da antena. Gente, não tem condição. É o mesmo grito da comunidade, é o mesmo grito da sociedade. Todo mundo observando. Então a MS está sabendo o que está passando em Belo Horizonte? Não está. Então nós é que temos que levar os conhecimentos através de pesquisas publicadas. Tá certo. A Dilsa, muito importante o assunto. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Ótimo dia pra você. Obrigada. E amanhã o nosso assunto é o carnaval. Nós vamos conversar sobre esse fenômeno popular que cresceu em Belo Horizonte nos últimos anos e receber uma sambista mineira com muita história pra contar. Às 8h15. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.